Você também acha que essa função dele é uma função legal, do Helter? Eu acho, e o Leão achou isso aí sem querer, devido às improvisações, senão ele estaria no banco e não teria entrado no banco. O Bíblia defende o Leão aqui, porque o lado... Não, eu gosto dele, o Daterna, Daterna. Você gosta dele, a gente não gostasse. Não, eu gosto, eu gosto de pessoas sinceras, entendeu? Você vê, eu tive... Agora, o Leão faz uma colocação ali... Eu tive, eu acho o Vanderlei o melhor treinador do Brasil. E se não for do mundo também, acho, trabalhei com ele, tivemos adversidade, mas eu acho. Eu acho, eu gosto do Leão, do trabalho do Leão, independente se... Eu falei com ele e tudo. O Vanderlei não gosta muito de você, não é? É, mas é a opinião dele, eu vou fazer o quê? Por que você não gosta do Marcelinho, Vanderlei? Eu não gosto? É. Não, eu não é questão de gosto. É a minha maneira de ser. Eu não gostei de algumas coisas que são colocadas, como eu falei para o Mille aqui. Eu tenho uma opinião formada e tomei muita pancada na minha vida, por eu ter uma opinião formada e bancar as minhas situações. Então, eu fico surpreso de ter uma pessoa que teve tanto tempo do meu lado, como o Mille, que tantas vezes me enalteceu, tantas vezes falou que era isso, que era aquilo, que era o melhor que não sei o quê. Mas só mudou a opinião. Não, mas só respeito, por enquanto, respeito, de repente, uma situação que eu respeito, mas é uma mudança de opinião, mas não sei como é que ela pode ser, mudar tão rapidamente assim uma função. Até em função, talvez, a mudança de parar de jogar e ver para o outro lado. E o Marcelinho Carioca, eu não tenho o prazer de ser amigo dele, nem quero ser. Nem eu. Porque não gostei da participação dele, quando ele deixa um programa aqui, subentende-se com uma questão de empresário, e quem me conhece, quem me conhece sabe que não tem nenhuma transação. Então, acho que essas coisas têm que ser um pouco mais respeitadas. Acho que o teu direito termina quando conversa com outras pessoas. Respeito é um direito do ser humano, respeitar os cidadãos, está certo? E, a partir do momento em que eu me sinto ofendido, e ele hoje não é mais um atleta que me pertenceu... Mas você comentou isso no jogo de futebol? Falei. E chamou o Vanderlei de empresário? Não, não chamei ele de empresário. Eu faço colocações do que eu acho, quer dizer, é a minha opinião. Se ele gosta ou não, é problema dele e eu respeito. E se eu tiver que criticá-lo, eu sempre vou criticá-lo de uma forma imparcial e direta. Uma questão que você acha. Não deixa ninguém falar. Não, não deixa falar, não. Primeiro, quando deixa falar, porque você é safado. Ah, tá bom. Você é safado. Tá bom. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Tá bom. Você não vale nada. Você vale uma coisa. Eu valho muito sempre. Nunca provaram nada contra mim. E não vão provar. Você é safado. Você é moleque. Você é safado. Gente, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos baixar a bola. Você é moleque safado. Vamos baixar a bola do céu, querido. E você vai ter que provar o que você está falando. Você, eu posso falar para você. Vamos baixar a bola do céu. Eu tirei a mulher do teu quarto. Eu fiz uma pessoa de coisa e você nunca provou nada contra mim. Você não vai ter que provar só. Calma, calma, calma. Você se encostou sempre na religião. Calma, senão por dentro da bola vai virar bola no chão. Você se encostou na religião. A religião foi tua. Você está falando demais. Você se protegeu o tempo todo. Você é moleque. Vamos voltar ao futebol. Eu estou falando a tua calma. Você é moleque. Você é safado. Estão me pedindo para chamar o gol do cara. Estão me pedindo para chamar o gol do cara. Estão falando para o Brasil. Fala onde você quiser. Tem aquele negócio de gongo aí. Tem aquele negócio de gongo. Então os caras vão sair na pancada. E olha, sabe quem é que está medizando? Sabe quem está mediando aqui? É o Neto quem está mediando. Você imagina o negócio como está bravo. Para o Neto mediar uma discussão, o negócio está bravo. Então para aliviar um pouquinho, para aliviar um pouquinho para o pessoal ficar um pouquinho mais tranquilo, vamos chamar os gols do Campeonato Carioca e depois vocês resolverem que eles saem da porrada, que eles saem fora do ar aqui. Vamos ver os gols do Campeonato Carioca aí. Por dentro da bola.